E a boa tarde, boa noite, galerinha do canal que ama a tilápia. Tudo certo? Tudo na paz? Hoje eu tô mostrando as minhas carpas aí pra vocês, tudo certo? Vamos fazer um vídeo curtinho aqui de alguns segundos, só pra mostrar essas carpinhas lindas pra vocês aí, galerinha. Olha aí, soltando aqui. Acabei de limpar o tanque das carpas. Olha aí, coisa mais linda aí, ó. Soltei as carpinhas aqui. Olha aí. Tá enchendo o tanque. Aê! Aê, galerinha. Essas são minhas carpas, minhas tilápias, são pitor e tilápias nilo aí. Tem algumas, tá bom, galerinha? Olha aí, que legal. Tô limpando aqui. Fiz esse vídeo curtinho aí pra vocês verem meus peixes, como estão bonitos. Olha só que legal, galera. Beleza, galerinha? É só isso aí hoje. Beleza? Galera, se inscreve no canal aí, ativa o sininho e deixa um like aí pra gente. Valeu, galerinha. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.